Eu procuro fazer na maior parte do tempo uma alimentação equilibrada e bem saudável, até porque, primeiro porque eu gosto, segundo que eu tenho que dar o exemplo também, né? Mas eu gosto, quando eu falo equilíbrio, isso entra aqueles alimentos que as pessoas consideram que não são saudáveis também, né? Pode falar, cita nomes. A gente quer escutar que é acessível sim. A gente quer escutar, que você é uma pessoa humana. Por exemplo, de final de semana eu gosto, às vezes, de sair e comer uma pizza, né? Comer uma cebola do Outback. Eu amo sorvete, eu falo que se eu pudesse eu mergulhava num pote de sorvete. Ai, credo, que delícia. E eu amo, assim, eu amo sair pra comer. Então, essa é a vida que eu levo, né? E seria muita hipocrisia da minha parte falar pras pessoas não comerem isso, não comerem aquilo, sendo que eu gosto de comer um pouco de tudo, né? Que delícia. Você come, então, pizza, sorvete? Pizza, sorvete. Hambúrguer. Hambúrguer é pouco agora, porque eu tô levando uma vida mais vegetariana. Ah, que legal. Mas quando dá vontade, eu como sim. Que delícia. Ou seja, todo mundo pode, não tem nada a ver. É, a gente pode comer de tudo, né? Exceto algumas pessoas que têm alguma restrição, né? De saúde, mas... No geral, se a gente conseguir comer um pouco de tudo, de forma equilibrada, e conseguir, na maior parte do tempo, comer bem, de forma saudável, a gente pode levar uma vida muito tranquila e equilibrada. Então, vamos lá.